Então, quando a gente olha a questão da capilaridade, a capilaridade está maior na atenção primária, mas quando a gente vê o histórico de produção, a produção agora, no último ano, de 2023, que a atenção primária passou a atenção especializada. Então, a gente tem na atenção especializada práticas integrativas, desde o SER, a gente tem CAPS também, ofertando práticas integrativas, a gente tem alguns centros ambulatoriais específicos de práticas integrativas, que têm uma oferta importante, mas isso se concentra em grandes centros. Mas esse serviço acaba que tem profissionais dedicados a essas práticas, e a produção, ela acaba que é uma produção alta, comparado com o processo de trabalho dentro da atenção básica, que consegue ofertar algumas práticas para alguns pacientes, para alguns usuários, dentro do atendimento, algumas ofertas de atividades coletivas, como meditação, yoga, tai-shuã, mas não é um espaço que tem essa oferta diária, muitas vezes. Então, a atenção especializada hoje tem uma oferta importante, sim, de práticas, e a gente tem uma oferta também nos hospitais. nos hospitais, pela forma de registro, eles entram como procedimentos secundários dentro do registro, e nem sempre eles, como a maior parte dessas práticas, elas não têm um financiamento vinculado por procedimento, então, a gente também acredita que tem uma subnotificação muito grande. Mas é interessante que a gente vê nos Estados Unidos, nos países da Europa, a maior parte dessas experiências são em hospitais, inclusive com trabalhos, com protocolos importantes, para cuidar em diversas condições. A gente tem hospitais, muitos hospitais no Brasil hoje que oferta, mas o Ministério da Saúde tem trabalhado principalmente nessa qualificação dentro da atenção primária. Em relação à oferta de qualificação, a gente está tendo uma modificação nos cursos de saúde, vários cursos começam, da área da saúde, começam a trazer algumas práticas integrativas, muito mais no caráter de sensibilização, das pessoas conhecerem, então, os profissionais hoje não saem capacitados nessas práticas, na maioria dos cursos da área da saúde. Então, eles têm que buscar formações complementares. O Ministério hoje tem um conjunto de ofertas, como o curso de auriculoterapia, a gente já formou mais de 15 mil profissionais de saúde, nesse semestre agora, a gente acabou de certificar mais 5 mil profissionais de saúde, chegando a 20 mil profissionais que a gente formou em auriculoterapia, e tem um conjunto de ofertas também no ambiente virtual de saúde do SUS, ou AvaSUS, com formação em cursos de sensibilização, e também formação no campo, por exemplo, da prescrição de plantas medicinais. Então, existe um esforço do Ministério de ampliar essas formações, e tem vários estados hoje que também têm seus cursos próprios, que têm ampliado essa oferta. Mas, ainda assim, é um desafio para a gente... A gente tem um crescente de ampliação do número de procedimentos, mas a gente precisa continuar isso para que essa oferta esteja na maior parte do serviço, seja uma opção, e aí, falando direito do paciente, o paciente tenha o direito de escolher essa terapêutica, junto, de forma compartilhada com os profissionais de saúde, daquilo que vai trazer o maior benefício para ela. AvaSUS